Tiago, sobre a história que ele foi atrás, lá em Fazenda Rio Grande. Lembra do que que é, né? É alguma coisa a ver com lingerie, objetivamente calcinhas. Exatamente. Moradoras do bairro Eucalipto e Fazenda Rio Grande estão assustadas. Tem gente invadindo as casas, não sei se as casas, terrenos, roupas, estão penduradas. E a situação é desagradável. Estão roubando lingerie, estão levando calcinha das mulheres embora. Ô Tiago, o que que você descobriu por lá? Eu descobri que o ladrão é abusado, viu, o Jasson Goulart? Que ele age pela manhã, já realizou furtos, né? O arrombamento no período da tarde, à noite também. Ele entra nas residências lá, teve uma casa, o Jasson, que ele roubou, furtou na realidade, 15 lingeries, 15 calcinhas. Eu já vi, por exemplo, que tem gente, que tem homem que gosta de usar calcinha, né? Porque dificilmente... Porque, ô Jasson, o cara que rouba um relógio, furtou um relógio, ele consegue revender um perfume, uma televisão, uma jaqueta, um sapato, um tênis. Agora, é difícil alguém, de repente, comprar uma calcinha usada, ou você colocar pra revender, porque esse pessoal coloca pra revender nas redes sociais, o material de furto, mas você vai colocar uma calcinha usada pra revender? Será que alguém compra isso? Tem homem que usa calcinha. Por exemplo, o David Beckham, jogador de futebol, ele deu uma declaração polêmica na época, que ele preferia usar calcinha à cueca. Essa história completa você acompanha a partir de agora, aqui no nosso Balanço Geral. Veja. Este homem que aparece nas imagens está sendo procurado pela polícia. O homem é um ladrão, e ele procura um produto específico, que tem tirado o sono das moradoras de uma cidade na região metropolitana de Curitiba. Ô Bruna, as mulheres aqui estão assustadas, né? Estão, estão bastante. Estou escondendo tudo, as calcinhas aí, porque o roubo aqui está grande, né? Os ladrões vêm roubar as calcinhas. A marca do ladrão, né, que ele deixa é o roubo à lingerie. Isso mesmo, é o roubo da lingerie, e a gente já sabe que é o mesmo ladrão que estamos falando. Os furtos aqui acontecem com frequência. Pela manhã, à tarde, à noite, não tem hora. Mas de um tempo pra cá, um detalhe chamou a atenção. Que além dos furtos das residências, de produtos de valor que são levados, o criminoso também resolveu roubar as lingeries. E isso virou uma marca registrada do bandido que age aqui em Fazenda Rio Grande. Se passou na casa, roubou calcinha, é o mesmo ladrão que está odiando aí o bairro. Aqui na nossa região já são vários, várias vezes entraram aqui em várias casas aqui já. O loteamento do Brasil em Fazenda Rio Grande é novo. E foi aqui que ele deixou sua marca. A última aparição do ladrão foi neste bairro. Repare que ele caminha apressado pela rua após levar todas as calcinhas de uma casa. O cara usou a escada de uma construção ao lado da minha casa para apoiar no meu muro, para pular para dentro do nosso terreno. Ele usou uma chave de fenda para estourar a janela do quarto da minha filha mais velha. Ela tem nove anos. Estourou o cadeado, pulou por cima da cama dela, deixando a marca do pé em cima da cama. Abriu as portas do guarda-roupa, olhando para ver o que tinha, né? No meu quarto, ele revirou toda a parte da roupa do meu marido, provavelmente procurando dinheiro, do qual ele levou dois cofrinhos de dinheiro. Nas minhas roupas íntimas, ele revirou a caixinha de roupas íntimas, abrindo todas as calcinhas e escolhendo qual ele queria levar. Levou produtos íntimos nossos, de sex shop, levou todos eles. Os moradores se uniram, criaram grupos na internet, espalharam a notícia do ladrão de lingerie, mas até agora, nenhuma pista. Chegaram, inclusive, a filmar pessoas suspeitas. Eles ficam observando as casas, eles veem que estão sozinhos e eles entram. As mulheres hoje estão atentas, as lingeries já não ficam mais nos varais. Afinal de contas, com este ladrão à solta, ninguém está livre. Pendurar no varal já não dá mais. Não, não dá. Tem que tomar cuidado, ficar de olho, que senão o ladrão vem e leva. É, Tiago, na verdade, doutora Márcia, vem comigo aqui, Obira, vem comigo aqui, antes de voltar com o Tiago lá. É, realmente, calcinha, lingerie, roupas íntimas, nem experimentar, você experimenta quando você vai na loja. Você compra, fechado e pronto. Agora, vai vender? Será que ele vai usar? Será que ele está levando essas calcinhas para usar? Será que é isso? Não é? Vender, realmente, como disse o Tiago, não é, né? Quem vai comprar calcinha usada? Não tem como, não existe brechó para isso. Mas ele é um ladrão, porque não é só isso que ele leva. Pois é, ele é um ladrão e o ladrão, normalmente, tem uma finalidade econômica. Eles levam as coisas para vender. Mas, talvez, no meio disso, ele também tem um fetiche em relação a... Há vestes femininas, né? Será que ele está separando as calcinhas para o dia que ele for preso? Para levar para a prisão? Ah, será? Pode ser ou não? Pode ser ou não? Porque ele está separando as calcinhas para levar... Tipo assim, nós já estou fazendo a minha mala. Todas essas calcinhas roubadas... Mas é muita. Eu vou levar para a prisão, né? Quando me prenderem. Hã? Enxoval. O Banco da... Ele já está preparando o enxoval dele para quando ele for preso, Márcia. Mas é muita, é muita. Não se deixa entrar tantas repetições do mesmo tipo de peça dentro da... Até porque já não existe espaço para isso. Então, seria muito. Eu acho que ele pretende usar em liberdade mesmo. Ou algum outro tipo de fetiche que a gente não entendeu ainda, né? Bom, vamos aguardar. A polícia está investigando. Daqui a pouco vai achar, com certeza, quem é esse ladrão que está assustando essas moradoras lá. Ô, Tiago. Agora, sobre a situação das obras aí na Brigadeiro Franco, a gente está vendo...